Você é uma rosa Você está pagando tudo o que fez pra mim Também vive desprezada Porque o mundo é mesmo assim Tá pagando o que merece E sei que você não se esquece Tudo o que fez pra mim Quando eu olho o seu retrato Eu me lembro do passado Das cartas que te mandei Espero que tenha guardado As suas estão comigo Mas não serve de vingança No dia que eu te mostrar Você pode até chorar Quando sentir na lembrança Você deve se lembrar Que fui seu amor primeiro As cartas que te mandei Você vai chorar de dor Porque os versos escritos Por suas mãos São os versos mais bonito Com meu nome escrito Pra ferir seu coração Sei que está arrependida Por ter me desprezado Mas você não se engana O meu desprezo é dobrado Não adianta ficar chorando Porque não te quero mais Tu é minha ex-querida Até o fim da vida Adeus para nunca mais Tu é minha ex-querida Só se engana O meu desprezo é cattle Porque não tem medo Obrigado.